Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo Carlos Maggioli vocês gostaram do vídeo aí, daquele joinha, aquele like, não esqueçam de assinar o sininho de notificações mostrando pra vocês aí, a maquininha começou a quebrar aqui, corropedou o muro, né de contenção aqui, puro concreto, aí eu comecei aqui já também, tombei o muro tombei o pedaço do muro, agora tem que esperar tirar ali, que eu botei um pedaço do lado de cá e do lado de cá, aí depois que terminar essa parte todinha aqui, esse pedaço aqui, eu vou partir pra esse outro lado aqui daqui eu vou tirar esse material primeiro, jogar no caminhão, pra liberar o muro, pra ele poder vir rasgando o muro pra ele poder ir tirando, aí vai ficar embaixo só a base de concreto aí daqui a pouco eu venho com mais partes do vídeo aí, mostrando aí e também tem um vídeo aí que eu vou colocar depois desse aqui mostrando a hora de, que eu puxei esse muro aqui pra derrubar, que tava bem firme mesmo valeu galera, daqui a pouquinho eu volto, um abraço hein Fala aí galera, tô dando continuidade ao vídeo aí, tô com a vovózona aqui vou voltar a subir a rampa, né, que a, o rompedor que rebentou a, a mangueira estourou a mangueira do hidráulico, né, aí eu vou começar a cortar aqui pra depois ele voltar lá pra dar continuidade, entendeu aí eu vou começar a cortar aqui, pra ter acesso ao caminhão o caminhão tá vindo aí pra carregar, daqui a pouco ele tá aí valeu galera, vou mostrar pra vocês aqui ó, como ficou a mangueira, entendeu isso aí acontece, é lance mesmo de obra, é assim mesmo equipamento de terraplanagem, né mas aí eu vou mostrar pra vocês a continuidade eu vou fazer o corte de lá pra cá, entendeu aí depois ele volta lá pra fazer o serviço aqui, mas daí acontece cara, daí acontece mesmo, entendeu rompeu aqui a mangueira valeu galera, daqui a pouco eu volto aí com continuidade ao vídeo aí tá lá aí galera, voltando com o vídeo aí ó, comecei a fazer a escavação pra livrar aqui o muro, pra mimizinha começar a quebrar mas só que deu ruim, né arrebentou a mangueira e tem que esperar agora a manutenção da empresa, entendeu que não é nossa empresa consegui trazer uma mangueira pra fazer substituição, essas coisas valeu galera, daqui a pouco eu volto aí, dando continuidade isso aqui ainda tem na faixa de 40 metros essa escavação até lá embaixo entendeu, e esse material não tem como estocar aqui aí o caminhão tá tirando esse material tá estocando lá na empresa valeu galera, daqui a pouco eu volto aí com continuidade ao vídeo um abraço valeu galera, beleza dando continuidade ao vídeo aí a maquininha consertou a mangueira aqui estourado entendeu aí voltamos a todo vapor e tá lá, terminando de quebrar uma coluna lá, né faltou uma coluna e eu tô terminando de limpar a valeta aqui ele vem quebrando o muro, ó dali esse material lá, ó pra cá de fora a fora eu fiz a rampa aqui eu vou descer pro outro terreno e vou puxar onde que ele quebrar, né eu vou ir puxando pra começar a retirar esse muro aí entendeu tem uma peça aqui, ó que tá quebrada vou mostrar pra vocês, ó ele tem que dar uma picada nela dar uma quebrada nela porque não dá pra carregar no caminhão não entendeu muito grande aí não dá pra jogar no caminhão não aí vai dar uns uns, dois, três cortes nela pra mim jogar no caminhão valeu, galera daqui a pouco eu volto aí um abraço, hein fala aí, galera finalizando o vídeo aqui mostrando pra vocês já encostei a máquina aqui do lado de cá, né já terminou o serviço aqui por hoje entendeu aí mostrar pra vocês aqui, ó um monte de material que ficou aqui isso aqui eu depois vou torcer isso aqui pra jogar em cima do caminhão ainda tem que dar uma quebrada naquilo ali isso aqui ainda a maquininha vai ter que tirar essa paredinha embaixo pra ele poder raspar essas sujeiras entendeu deixar só na base de baixo mesmo valeu, galera vocês gostando do vídeo aí daquele joinha aquele like não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante para o canal entendeu um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli